A cidade de Yotsushi, na prefeitura de Iwate, foi uma das mais atingidas pelo poderoso sismo e subsequente tsunami que devastou o nordeste do Japão. Um porta-voz da Cruz Vermelha Internacional estimou que metade dos cerca de 17 mil habitantes possa ter morrido. Oficialmente foram confirmadas mais de 3.500 mortes devido à catástrofe, mas o número de desaparecidos nas zonas devastadas mete-se ainda nas dezenas de milhares. Um residente diz que Yotsushi desapareceu completamente, tal como a cidade vizinha, e acrescenta que se sente como se vivesse num pesadelo. A tarefa para as equipas de socorristas é simplesmente dantesca. Mais de 100 países e 14 organizações internacionais ofereceram assistência. Noutra cidade devastada, ao Afunato, uma equipa britânica tenta encontrar sobreviventes entre os escombros. A descoberta de cada vez mais cadáveres coloca às autoridades o dilema de identificar as vítimas e notificar familiares, sem deixar que a acumulação de corpos provoca um problema de saúde pública. No meio da imensa tragédia, continuam ainda assim a surgir histórias milagrosas. Uma equipa de soldados japoneses encontrou um bebê de quatro meses com vida no meio das ruínas da cidade de Ishinomaki.